Bem-vindo pessoal do Glitch404, aqui é o C.A.V.504, trazendo pra vocês mais uma gameplay de Spider-Man. O novo jogo, o novo jogo não, pelo amor de Deus, o jogo já tem 3 anos eu acho, o jogo é de 2017 se eu não me engano. Eu vou trazer essa confirmação do ano pra vocês. Oi minha irmã, então fiquem ligados, que eu vou trazer, eu prometo. Eu não sou muito fã da indústria farmacêutica, especialmente de fundos e digital. Então fiquem ligados que eu vou trazer o ano certinho pra vocês. Mas vocês que não sabem, estamos fazendo a série do Spider-Man pra comemorar o jogo dos Vingadores que tá sendo lançado. Boom! Morreu? Yay! Que vai ser lançado em setembro. E também, pra comemorar, aqui no final do ano vai lançar Miles Morales. O jogo não vai ser uma DLC, vai ser um jogo realmente, um mini-jogo, tipo Uncharted Lost Legacy. Será lançado no final do ano como Playstation 5, e exclusivo Playstation 5, infelizmente, eu queria muito jogar e espero poder trazer pra vocês. Mas enquanto ele não chega, a gente vai reaproveitando esse Spider-Man na dificuldade suprema. Eu tô me dando esse desafio de fazer esse jogo na dificuldade hardcore, pra ver o que rola, o que dá bom, o que não dá bom. Até então, a gente já fez dois episódios e esse é o terceiro. Espero que vocês estejam gostando. Então, se vocês estão gostando, deixa o like de vocês aqui no vídeo já de adiante, pra não esquecerem no final. Deixem seu comentário falando o que vocês estão achando da história. Se vocês estão gostando do modo história, se vocês estão amando, se vocês já viram o jogo, se vocês estão gostando de novo. Eu vou trazer outras diversas coisas pra vocês. Então, fiquem ligados. E enquanto isso, vamos lá. Até então, na nossa história, a gente não fez muita coisa, a gente fez dois episódios, só que foi o básico. Fiz que foi preso, fiz que era o chefão da máfia, ele foi preso. E a gente descobriu que o Dr. Octavius é o nosso chefe, mas ele não é vilão ainda. Será que ele vai virar, na verdade? Ele não é vilão ainda. Mira a câmera. Vamos enquadrar o Empire State, eu acho que isso é o Empire State. Então, e a gente é o estagiário dele, nós trabalhamos para ele, no laboratório dele. Tudo bonito. Bonito, a gente trabalhou pro vilão sempre assim, mas ele não é vilão ainda, então a gente vai descobrir como é que esse processo dele virá. Até então, eu espero fazer várias coisas e missões legais nesse episódio. Eu realmente estou com um problema, lembrando do modo história. Não consigo conceber direito. Ui, menina. Ai, menina, ele quer falar com o Peter Parker. Ai. Oi, gente. Ah, tá bom. Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí. Ótimo. Até mais tarde. Vai ter festa. Tem um tempo sobrando. Vamos ver o que está rolando pela cidade. Eu amo esses momentos, tipo, que eles deixam você meio livre pela cidade mesmo, para você poder explorar, não só explorar, mas conseguir pegar os colecionáveis e ver alguns crimes que estão acontecendo. É um momento super legal. Geralmente tem bastante em três missões. Oi, gente, tudo bom? Venho consertar aqui a antena. Sou da NET. Pronto. Enquanto não, a gente não acha a missão principal. Não demora muito, não. A gente não te forçam, forçam você a ficar jogando, esse modo de exploração. Mas, você tem que dar uma rodadinha. Geralmente é básico, é fácil. Bora fazer uns achados, uns mini quests, side quests aqui pelo mapa. E a gente volta a fazer a missão principal. Peraí. Bora tirar foto. Do Museu de Artes do Brooklyn. Mentira, a Biblioteca de Nova York. Muito conhecida da geografia local daqui. E vamos pegar essa mochila daqui também, peraí. Ih. O jogo de câmera desse jogo, sim, eu falei, o jogo de câmera do jogo, é muito bom. É muito legal e muito dinâmico com o que tá acontecendo. Cadê a mochila? Tá, bora ajudar o crime aqui. O crime não compensa. Mata a alma e envenena. Bum. Ah lá, no meio do crime ele me liga. Ele não podia ter falado antes. Bum. Para cima e para... Baixo. Eu ia falar pra frente. Tava esperando ele decidir pra onde é que ele ia. Propina, gente. Mala de dinheiro? Eu espero que seja dinheiro. Parede pra você. Não é isso. Não tinha outro crime aqui perto? Deixa eu pegar só essa mochila aqui. Menino me dá... Ai. Escalo a parede do menino. E um spider rastreador. Ele é bem legal. Eu gosto. E cada vez que você pega um desses mementos, desses... Essas lembrancinhas do Peter, que tá dentro das mochilas deles, espalhadas por New York, que é uma senhoria... Ah... Senhor Parker, essa ligação é o terceiro e último aviso. A ação de despejo... Ai, meu Deus. Espera, espera. Eu vou receber essa semana. Eu posso... Vamos. A ação de despejo começa na sexta, a não ser que o pagamento total seja feito até o... Jesus! Eu vou ser despejado. É. Passa bem. Eu não vou ter onde morar. Esse vai ser um problema. Posso dormir em qualquer lugar? Poderia. Não tem problema nenhum. Mas um conforto de ir na cama, gente. Um na casa. Temos um possível sequestro. Ué. Os crimes, eles variam... Bastante. Tipo, bastante não. Eles têm... Obviamente não são, tipo, ah, vários crimes. Menina. O preso. Tem sequestro, tem assalto, tem tentativa de invasão. Tem várias coisas que você vai poder fazer pela cidade. É bem interativo. E é bem divertido de você ir. Você se sente na pele do super-herói mesmo, do Spider. Menina. Vocês estão aí, tá? Me perguntando. Ai, palhaça. Ui. Bora dar uma finalização. Só por dar? Bum. E aí? Paro alto e... Menina. Junior. Ui. Você da pistola tá me irritando. Por tanto. Me dá essa pistola aqui. É assim que se nós usamos uma pistola, meu filho? Bum. 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 Acabou? Acabou? Todo mundo? Todo mundo? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio que tem aqui, que é super legal. Se você apertar quadrado, segurar quadrado, andando pela rua, vocês fazem tipo uma cena do Tobey Maguire no filme. Vocês saem andando pela rua, desfilando, dando um tchauzinho pra todo mundo. É incrível. Oi, tudo bom? E você pode dar high five nas pessoas. É muito legal a interação com os NPCs. É super de boas. E aí, gato? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? E aí, gato? Let's go. Perdão, galera. O dever chama. Na verdade, não é dever, né? Comer bolo. Mas tudo bem. Comer bolo é gostoso. Eu gosto. Bolo é bom. Torta é melhor ainda. Festa, então, que eu não tenho que pagar. Incrível. Bom, e aqui é o Fiesta. Ai, menina. Troca de roupa. Eu amo que ele tem roupa espalhada por todo lugar. Todos os lugares. Cadê? Bora comer bolo. Só vim pra cá pra isso. Vou comer e vou embora. Repor as energias. Do céu, minha filha. Eu caí. Infelizmente, você não pode andar como o Peter pela cidade. Você pode andar como o Peter no laboratório. Que você pode ser com frequência. Mesmo acabando todas as missões. Ou nesses alguns eventos por aqui. Oi, gente. Tudo bom? Tudo bom? Esse Fiesta é um centro. É um Food Emergency Aid Shelter Training. É tipo comida, emergências, abrigo. E ajuda, treinamento. Treinamento de ajuda. Oi, tudo bom? Obrigado. Bora lá ver ela. Tchamei. Cadê Tchamei? E aí? Bora, Tchamei. Oi, senhoras e antes. O senhor Lee. Botaram a mão na massa. Ele parece um ator que eu conheço. Tipo, realmente parece um ator. Ele fez... Olha, minha tia é favorita. Eu não lembro. O filme de famosa na Netflix. A única tia, né, minha filha? Sim, claro. Tem umas caixas pesadas. Não, não, não. Tipo, ainda não. Quer dizer, eu vim... Eu gosto muito das pessoas. Elas são muito fofas nesse... Nesse jogo. O design delas. Eu só não gosto muito do cabelo. Mas tudo bem. Cabelo é realmente difícil de renderizar. Todo jogo. O que aconteceu? Quer dinheiro? Não, quero. Mas... Não. Cadê a Mary Jane? Ah, ela tá viva. Ela, eu sei, mas ela não gosta de mim. Eu gosto de mentira. Atenção? Ela tá grávida. Tananã. Olha, tem um segredo. Eu sou a Hannah Montana. Você sacrifica... É criatudo. Linda. Maravilhosa. Será que tem? Todo mundo ajudando. Todo mundo amando. Meu Deus. Eu gosto de te amei. Espera que ela sempre morre. Muito obrigado. Menos no filme do Tom Holland. Já ainda. A luta tá viva. Muitos anos de serviço. Abala. Aplaus. 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 Que sujo. Se o controle vibrou. Aplaus. Eu tenho aqui. Não, obrigado de novo pela festa. E, Júlio, foi muito legal. Foi divertido. Olha ele sabendo do meu segredo. Ele tem cara de quem sabe de tudo. Será que sabe? Aplaus. 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 Ridículo. Vai, gente. Vou torcer para o empate. Sem escolher lados. E bora para voltar para o meu real emprego, que eu não ganho dinheiro nenhum, mas eu ajudo muito o mundo, que é ser Homem-Aranha. Contas para pagar? Tenho muitas dificuldades na vida, mais ainda. Dinheiro? Não tenho. Qualidade de vida? Depende do que se chama de qualidade. Realmente depende. Boom. Spider-Man. Agente Spider. Bora lá. E aí? Mensagem da verdade. O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou. Pode dar uma olhada. Discretamente. Não quero fazer cena, senão for nada. Vou abrir a buzina, minha filha. Você vai ver. Ele é irmão do Fisk? Será que tem esqueletos no armário dele? Boom. Eu amo muito essa movimentação dele. Essas manobras que ele está fazendo, esse mortal para frente, para trás, sou eu que estou fazendo, se a gente consegue controlar isso. Oi! Explode, galera. E prende você na parede. E prende você na parede. Estou trabalhando, minha filha. Precisa te desculpar. Só queria que soubesse que o que disse significa muito para mim. Ah, que bom. Estou fazendo certo com você. Já fez. Depois de perder os meus pais e o tio Ben, ele é entrado em crise muitas vezes se não fosse com você. Chamei você a rainha. O resto é nadinha. Só queria que você soubesse disso. Eu acho que o senhor ali precisa da minha ajuda. Tenho que desligar. Ah, não deu dinheiro? Não deu. Ah, não. Acho que ela falou que eu posso dormir lá. Eu não sei. Eu não lembro. Perdão, Chamei. Eu estava voando. Eu gosto muito do Central Park. É um dos lugares favoritos que eles fizeram. Porém, é difícil de você se balançar porque, como você pode perceber, não tem tanto prédio. Unidade. Venda de narcóticos denunciada. Denúncias de crime no Central Park. O tráfico é mais violento depois da prisão do Fisk. Gente, que isso aqui? Tá maluca. Eu não sou muito fã da indústria farmacêutica. Nem eu. Palhaço. Só beguinho, moço. Só pra gente bater um papo. Esse é o sarrafo em traficantes de drogas e a minha terapia. Muito específica essa terapia. Não, menina. É pra cá. Só pegar essa antena. Pra eu poder ver com clareza. Peraí, gente. Que isso? Não, peraí. Pronto. Foi. Tem duas aqui. Não tem problema, não. Depois a gente acha. Se a gente passar por ela, passou. Se não passar, também não passou. Tudo aqui. Vira que segue. Vira que segue. Tá chovendo. Vou tomar um tiro. Um tiro não é um raio. Vambora. Faro alto e avante. No caso do alto não, mas no caso do balanço mesmo. Faro balanço e avante. Let's go. E... Menina vai ficar. Depois a gente vai lá. Porque se o bandido vai atacar de novo, a gente vai lá depois. Não tem problema vocês não pegarem um crime na hora. Você pode deixar que depois ele volta. Pode... Não vai voltar logo. Porque se passar por lá, às vezes volta. Às vezes não. É chance mesmo. Mas se você ficar andando nessa redondeza, fazendo as outras coisas, vocês conseguem fazer de boas. Não tem muito segredo, não. Realmente, o seu jogo não tem muito segredo. Ele é bem tranquilo de jogar. Ele é muito, muito dinâmico. É muito legal. Segredos, segredos. Stealth. Ah, meus. Vamos bater na mulher. Eu tô perdendo a paciência. Ah, meus. Os máscaras tribais. Tem mais alguém aqui. Deve ter pegado. Ah, meu Deus. Vai bater na mulher. Menina. Vai matar a menina. Não tem um cara ali agora? Tá, bora pra cá. Parece um assalto imposto. Entendido. Enviando unidades. Enquanto isso, não deixe a situação piorar. Vou pensar no seu caso. Eu achei que pudesse entrar por aqui pra puxar uma, mas tudo bem. Não tem problema não. É pra lá mesmo. Bora no modo Stealth. Que nem uma aranha. Aquela aranha que você vê no seu quarto, só que quando você olha pra ela de novo, você piscou, ela sumiu. Eu vou ser essa aranha agora. Não posso alertar os outros. Menina. Não posso alertar os outros. O cara grita... Eu quero dar... E vamos entrar aqui. Próxima sala. Próxima pessoa. Próxima vítima. Oi, moço. Tudo bom? Vou jogar teia do alto. Vem aqui rápido. Só pode bater um papo. Muito obrigado. Opa. Obrigado. Menina. Bora na cocó. Bora na cocó. Devagarzinho. Devagarzinho. Não tem nada acontecendo. Xablã. Fica aí. Vem aqui, moço. Rapidinho. Só um pouquinho. De bolas. Bonito. Tudo bem quando acaba bem. Quem, minha filha? Ai, meu Deus. Tá tirando a mulher. Pera. Deixa eu ver se eu posso sair pelo lado. Os vilões vão fazer maldades. Calma, meu filho. Eu não quero sair aqui. Eu não quero descer aqui. Ah, tá de bolso. Tem uma coisa super legal que vocês aprendem. Depois que essa mina... Eu gosto muito dela pra... Eu sei, meu filho. Pera aí. Eu sei. Eu sei. Eu não queria fazer isso e mostrar a mina pra vocês. Só que depois eu mostro. Sem problema não. Xablã, meu amor. Xablã. O que é aquilo? Isso é uma câmera. Isso com certeza é da... Parado. Amigo, se eu ganhar esse dinheiro toda vez que falam isso... Rendiada, policial de esfarça... Mary Jane. A Mary Jane tá bonita. Eu acho que ela é o personagem mais bonito, mais bem trabalhado. Do cabelo à cara. Tá salvando o mundo, minha filha? Nova York, no caso, não é o mundo, mas... Tudo bem. Ó o flirt, ó o flirt. Slash it back. Uma coisa legal desse jogo é que você pode jogar umas partes com Mary Jane. Você tem como jogar umas partes com Mary Jane. É bem legal. As partes delas são bem legais. Você não ataca ninguém. Você tem que ser uma stealth. Mas eu gosto. Oi, minha filha. Posso ajudar? Oi. Mary Jane Watson. Vou escrever seu primeiro nome do visto. Olá. O Krak disse que seria amanhã. Eu... Mentiu. Posso de adiantar as coisas. Eu não. Bom, eu não. Você tem que voltar amanhã. Certíssimo. Certo. Tá bom. Desculpa. Oi, Krak. Não, desculpa. É que... Vamos precisar de outra matéria de capa. Não sei... A reportagem sobre o expressionismo? Ai, que fingida. Pensando bem, acho que dá pra ser hoje. Certeza? Você tá aqui. Vamos aproveitar a chance. Obrigada. Pô, não sei o que esse verde colou. Deixa pra lá. Tudo certo. Nem ligou pro Greg, mentira. Falsa. Dê uma olhada e se familiarize com os itens. Eu vou estar perto da estatua de barco quando quiser conversar. Tá bom. Olá. Máscaras antigas. Literalmente pra proteger... E matar sua família. E ia perder a família por isso. E ia perder a família por isso. Não, é sério, gente. Tipo assim... Eu acho que... Eu acho que... Que é legal... Que é legal... Você... Ser esse herói... Que... Oh, é essa katana? Apareceu no meu quintal quase morto... E eu roubei o carro do meu pai pra levar ele pro hospital. O que é um dos meus vários momentos de enfermeira. Pô, tá ingrata a minha filha. Não, mas sério. Esse negócio de ter que mostrar a cara... Eu acho legal, mas ao mesmo tempo... É uma coisa certa. Sua família pode estar super em perigo se souber em quem você é. Um porto da região pra cobertar e demitiu todo mundo. Incluindo o meu pai. Queria que o papai estivesse aqui pra ver como o jogo virou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Essas estátuas tem um monte de gosto de assistir. Tanta tensão. Tá sentindo tudo. Cadê você? Podemos, podemos. Estamos aqui. Bonita. Esse é o Baco? Esse é o Baco? Começando pelo melhor. Uma explosiva Kaki Lombaco. Lindo. É um Nifumi? Exato. Os surfis que têm um gosto apurado. Vamos tirar muita foto. Vocês eram todos os pacientes da prisão? De uma forma profissional. Ah, não, não, não. Estou ligada, minha filha. Estou ligada, estou ligada. Estou ligada. Estou ligada o quadro da moça. Eu sou chique. Depois a gente edita. Fototechap está aí pra isso. Para, minha filha. Essa obra magnífica é um exemplo do efeito tradicional da técnica de pintura Tarashikomi. Os dois nios são tão influentes. Dá pra ver... Linde isso, né? Ele adorava a dualidade. A destruição grita, mas a criação labuta em silêncio. É o quê? Tem alguma irregularidade? Por toda a minha vida eu labutei. Você fez pra ele? Não. Não. Claro que não. Não que eu soubesse. Ah, estou de olho, minha filha. Você acha que você me engana? Note os entalhos dourados nesse conjunto de chá cerimonial. Ah, eu parecia que você vai falar do chá cerimonial. Eu não sabia disso que eu fiz que vendia a obra de arte pra lavar o dinheiro de roubos. Eu não sei nada sobre esse assunto. Não sabe, né? Só estava pensando, agora que ele foi preso, se você encontrou alguma coisa estranha, quer saber... É, vai dar pra baixar. Na verdade, eu não tenho muito tempo. Que tal tirar uma foto da capa enquanto dá? Você tá grossa, né, minha filha? Ele disse que o seu nome era família. Vamos tirar foto. Fique bem aí. Fato do quê? O bebê de Rosemary, ó. Menina, onde? Vai. Você não quer mesmo dizer nada? Só que entre nós, sobre as atividades do FISC? Acho que seus leitores não vão ter interesse em... Ah, minha filha, vão. Que povo gosta de embabada. Espera aqui, por favor. Olha a grossa. Eu vou falar como você foi grossa. Ah, espera aí. Reconheço esse estado. Tenho que fotografar. Isso não dificuldade. Craig, eu te ligo depois. Pronto. Querida. Por favor, eu acho que é hora de você ir. Por quê? Eu posso ir ao banheiro que eu pedi? Está bem. Me siga. Valeu. Muito obrigado. Sim. Esse lugar é uma graça. Pois é. E você nunca mais vai voltar. Por quê? O banheiro feminino é logo ali. Não demore. Meu Deus, que grossa. Eu já volto. Grossa. Vou embora chorar no banheiro. Derruba mesmo. Derruba. Ó. Chuto. Essa merda aqui. E eu, hein, me expulsando aqui. Tá maluca, minha filha? Palhaço. Olá, Craig. Engraçado você me ligar. Porque a repórter que você mandou não está fazendo o artigo que combinamos. Ah. Estou escrevendo sobre a verdade. Tenho que entrar na sala dos funos. Se a estátua é o que eu estou pensando. A história ficou bem complicada. Menina. Tá, já sei. Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? É uma bandida na ladra profissional. Policial disfarçada. Policial disfarçada, palhaço. Você vai se ver comigo, Craig. Craig. Menina, você está estressada. Isso é uma ameaça mesmo, Craig. Essa porra está dentro de Craig. O P.J. me falou disso. Eu fiz que usava para expulgar provas. Dessa estátua. Pra que tem... Gente, realmente tem um monte de gosto disso estimula. Mas como? Peraí. Eu não lembro. Exame no planfleto. Segurando alguma coisa. A espada, menina. Ah, não. O cajado. Não sei o que é isso. Tá. E onde é que está esse cajado? A mão dele está para cima. A mão para cima louvando. A mão está para baixo. Dá para mover a estátua. A pose mais comum. O poder latente. Boca fechada. Braço esquerdo abaixado. Palma direita virada para frente. Tá. Bora lá. Vamos. Acho que essas peças se mexem. Como? Não. Levanta o braço. Esse é para cima. Cadê a palma da mão? Boca fechada. Menina. Por que não dá para mexer nisso aqui? Por que você tentar virar a cabeça? Boa. Tá quase. Falta o negócio. Ah, aqui. Ó, imunda aqui, ó. Ó. Mas parece diferente. Eu já sei, minha filha. Eu só estou pegando esse negócio aqui. Mas olha aqui. É isso aqui mesmo que eu quero. Obrigado. Dá para porrar as pessoas com isso aqui. Olha, ia ser chique. Tem algo errado. Tem, né? Espera aí. Rapidinho. Eu acho que... Eu não sei se é para fazer aquela pose. Ele tem que olhar para o lado de lá com essa mão aberta. Tá. Não, tá quase. Desencaixa. Mas não é a certa. Isso não é a certa? Eu achando que era. Eu achando que... Então é essa aqui. Espera aí. A menorzinha. Eu acho. Tenho igual a certeza. Nice. Muito profissional investigativa. Bafo do diabo. É uma bebida? Estão quebrando tudo, gente. Os traficantes. A Yakuza. O Máfia contra a Máfia. Quando o mafiante sai, o outro... Cadê a estátua? Lá. Lá. Lá dentro. Um murrão. Olha para o chão. Tadinho. Tadinho de uma hora. Você é grossa comigo? Tá vendo? Eu tenho que fugir bem? Esses meninos se metem em merda. Eu nunca vi. Estava tentando chegar na saída. Quando eu te vi. Viu pela... Pelo negócio de desventilação? É. Eu ia sair daquela situação, minha filha. Olha o clima. Tá me usando essa menina. Tá me usando essa menina. Bom tudo. Bom te ver, Pete. É, bom te ver. Mas não é bem assim que eu imaginei o nosso reencontro. Engraçando. Foi exatamente assim que eu imaginei. Hum, senhora sabichona. Senhora, sou... Boa demais para ser verdade. Menina! É um gado demais esse cara. Menina, peraí. Volta aqui. Sobe aqui rapidinho. Sobe aqui. Eu tenho que... Vamos bater um papo. Ok, Pete. Estou escondido perto da entrada. É só dar um sinal que eu cujo. Pode deixar. E a pasta? Por que aqueles caras a queriam tanto? Anotações de algo chamado bafo do diabo. Contratar... Ah, meu Deus. Quem veio foi por ser errada. ...de pesquisa secreto para isso. Não disse quem é o bafo do diabo, mas parece que assustou. Vem aqui, gato. ...compara com a caixa de pandora. Não é qualquer coisa que a bala o fisque. Precisamos tirar você e essa pasta daqui. Aguenta, filho. Vem aqui, moço. Pode ter uma conversa. E aquele moço ali... Ai, meu Deus. Por favor, que eu não tinha ninguém visto. Eu não vi se ele estava seguro ou não. Mas estava sim, então acho que estava. Beleza, essa área está limpa. Tem que ir para a próxima sem ter anotado. Uh! Eu me machuque. Uma coisa legal que eu ia mostrar naquela hora, só que eu não mostrei. Mas eu vou mostrar agora. Essa mina aqui, de proximidade, era muito boa para acertar bandido. Você joga uma rida no outro. É incrível. Eu amo ela. Tipo, eu amo demais. Vem, gato. Menina, arrastaram a garota. Pegaram a ruiva. O que é que eu morro na cabeça dela? Eu tinha esquecido disso. E aí, galera. O documento. Eu espero que ela tenha encerrado foto. Ui! Eu esqueci que os caras poderiam entrar agora. É o que, gente? O que aconteceu aqui? Bugou? Ui! Um pouquinho de desvio para você e seguido com uma voadora. Outro fantasma é um espectro, mas nem todo espectro é um fantasma. É isso aí que ele disse. É, enfrenta fantasmas elétricos. Eita! Uma foice. Menina! É o que, cara? Eu já tinha enfrentado, mas estou fazendo a primeira reação só para o público. Bum! Fica aí, frio. Ai, menina, errei. Fica frio aí. Eu amo esse negócio. E vamos ficar preso na parede até a polícia chegar. Ih, menina, quebrei a estátua. Perdão. Ele já falou japonês. Me dá essa pistola aqui. Você não precisa usar ela. Você não vai precisar dela. Eu vou precisar mais do que você. Você tem algum tipo de arma, moço? Ah, você que tá. Me devolve essa pistola aqui. Eu já falei que você não vai usar ela. Ah, morreu. E pronto. Linda, bonita, de boas, perfeita. Hum, parece um tiro. Eu conheço alguém que pode me ajudar a rastrear isso. Quem? Mas é trabalho para depois. Roubou uma máscara no filme que é um bandido. É isso aí. Eu falei com o Craig. Você não é a repórter que lhe ia mandar. Você nem trabalha na Heritage Arts. Ai, menina. Oi. Mary Jane Watson. Cláudia. 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 Você, você não vai escrever uma linha sobre o que viu aqui. Para ficar registrado. Dixi para a câmera, Cláudia. Os carados roubaram. Fala eu com a câmera. Vem o dinheiro de todos os bens roubados que o FISC lavou na casa de leilões. Seu editor vai se ver com o nosso advogado. Pode se ver, pode se ver, pode se ver. Ela não mentiu. Ela fez nada de errado. Ela também. Mentira, ela não mentiu. Acho que foi o mais errado que ela fez. Mas tudo bem. Por que que... Por que que... Menina, por que que ela não tirou foto? Vocês nunca insistiram? Você tira a foto, ela tem duas câmeras. A do celular e a câmera, câmera. Por que que ela não tirou foto do documento, cacete? Tirou assim... De segredo, isso é básico. Isso é repórter classe A. Errou feio, Mary Jane. Errou feio, errou rude. Ai, meu Deus. Vamos ver se o encontro rola seis meses separados. Se a gente é revendo o ex, revê, revê e ex. É desgraça. Para alguns, né? Sei lá, mas que bom que tem essa batata. Pois é. A melhor da cidade. Então, como vai tudo no Clarim? A merda, uma merda. É, bom. Recebi uma mensagem em caixa alta do Rob sobre a minha palhaçada hoje. Tenho uma reunião com a equipe jurídica. De novo. Assim que ele lê a sua matéria, é promoção garantida. Será? Então. Esses mascarados. O que acham? Eu amo que ela tenha esse sexto sentido de repórter. Eu não sei se a Mary Jane em si tem isso nos quadrinhos. Eu não lembro no quadrinho, mas... Eu só venho em memória o filme do Tobey Maguire, que tinha aquela Mary Jane. Que a personalidade dessa Mary Jane parece muito mais do espetacular Homem-Aranha que tem a Amazon. Que é maravilhoso. Por causa da Amistad. Mudanças. Olha o clima, olha o que é. Eu quero te pegar, minha filha. Te dar uns beijos. Com todo o respeito. E é o que somos? É, bom, podemos ser, se você quiser. Tenho uma bela vagadinha aqui. É, tenho, mas... É básica, menina. A gente conversa e vai embora. O que aconteceu por isso terminar ali? Tipo, além, obviamente, de todo o fato do Homem-Aranha. Lembra por que terminamos? Ai, menina, eu esqueci. Me conta. Isso é uma pegadinha, não é? Tinha uma vaga na hora que tinha um Stanley nesse jogo. E eu achava que ele ia aparecer agora. Ai, parece, menina, sabia. Eu adorei ver vocês juntos de novo. Olha o Stanley. Sempre foram meus preferidos. Olha, ela não te mentiu. Mary Jane, Mary Jane. Ah, Mary Jane, safadinha. Tá errada ou não tá? Peter é muito fofo. Eu acho ele muito fofo, muito fofo. Ele é bonito. Ele tem uma flexibilidade animal. Ele é uma super pessoa de boa índole. Eu gosto muito dele. E nesse desfecho de jogar com Mary Jane, ter esse reencontro com a Ace que todo mundo sonha. Ou não? Oi. Eu queria muito que tivesse a Gwen. Mas acho que eles vão botar no jogo. Pelo menos não pro Peter. Acho que a Spider-Man pode aparecer... A Spider-Gwen. Ou o Spider pode aparecer no Miles. Mas isso é uma resposta que a gente vai vendo. E agora eu vou detonar um maníaco que usa ondas de choque pra assaltar pessoas. Tá errado, menino. Não tá... Incrível, né? Também acho. E é isso, meus amores. Por aqui a gente fica hoje. Na frente do prédio da FISC em inglês e espanhol. Muito obrigado por terem acompanhado. Lembrem-se sempre de deixar o like de vocês. É muito importante pra mim. Pra Glit404. Pra gente crescer e criar cada vez mais conteúdo. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Vamos mandar uma mensagem. Aqui nos comentários. Menina. Eu mesmo, no caso. Menino, deixa eu só terminar. Não, acabou. E muito obrigado por todos que tenham participado dessa gameplay. Fiquem ligados que o próximo episódio vai sair já já. No episódio 4. Onde a gente vai desbloquear ainda mais um pouco do mapa. E fazer as emoções principais do modo de história. Nessa dificuldade suprema. Que eu tô até achando de boa. Mas eu tenho certeza que vai ficar muito pior depois. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Siga a gente nas nossas redes sociais. Lá no Twitter. No Instagram. E no Discord. Entre aí nos comentários pra conversar com a gente. A descrição tá aqui no link do vídeo. Vem conversar com a gente. Um beijo, meus amores. Vocês viram. Vocês acabaram de assistir o Spider-Man. Aqui na Glit404. Comigo. O Servo 504. Um beijão. E até a próxima. Tchau.